Música Bom dia, beleza? Esse daqui é um vídeo de Shindul Life Montado no título E lançou um novo código de 150 spins Esse daqui eu vou deixar na descrição Viu? 150 spins lá em cima E bem Também teve um buff No Nagenkai Explosive no Joker Que foi mostrando no vídeo do canal deles Vou deixar na descrição quem quiser ver E eu vou mostrar aqui Então já vou Opa galera, voltei aqui O que foi aprimorado da Genkai Byakugan Foi que você pode se mover enquanto você está usando 128 palmas Como eu não tenho ele Eu vou deixar o vídeo Que É do canal do Do desenvolvedor Que é da Hellworld E também da Explosion Se eu não me engano E essa Genkai aqui É a Genkai É uma das Genkais que pode ser obtida muito facilmente Tá Então a range foi Alterada da Explosion Eu não vou Só vou mostrar o primeiro ataque Também eu acho que o dano foi aprimorado Mas ok Vamos ver Esperar o negócio recarregar Ah, vamos ver É, não deu pra ver Mas Vai estar aparecendo aí na tela o vídeo E como eu não tenho O do Byakugan Vai também aparecer aí na tela Como vocês puderam ver Também tem o O outro 128 palmas Que eu acho que é, né Que é tipo Você Segura o botão direito do mouse Ou você clica no botão de guarde aqui Você clica no Do Byakugan Ou também segura O botão direito E clica no C Aí você pode se mover E também eu acho que você estuda o cara Ou seja Se você tiver o modo desses leãozinhos aqui Junto com os 128 palmas Você pode usar ele praticamente duas vezes Então é bem OP E boa sorte aí Pro Pergamaguin Kai boa No code de 180 spins Não, 150 eu quero dizer Então esse foi o vídeo Obrigado a você que assistiu até aqui Uma meta de 5 likes Pra continuar os vídeos Porque isso me motiva muito E se não bater também Tá tudo bem E valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau